Ex-Quimano, agora Barbie, é encaminhada à psiquiatra. Rodrigo Alves ficou conhecido no mundo todo como Quimano. Após incontáveis cirurgias plásticas, o digital influencer chegou em uma aparência que considerava ideal, parecida com a do boneco famoso por ser namorado da Barbie. Rodrigo viveu anos com esta personalidade e chegou a participar de programas televisivos, tanto no Brasil, quanto no exterior. Vale ressaltar que o Quimano, inclusive, já participou do BBB da Inglaterra, com famosos, e foi expulso da edição por racismo. Agora, quem se assumiu Barbie, e tem o nome Rodi, pois mudou de gênero. Após afirmar que falhou como homem, a digital influencer se transformou em uma mulher e ostenta fotos de sua nova aparência no Instagram. Rodi diz que, agora, os trabalhos aumentaram muito. Havia a Greative e a Ken Verione. Número Rodrigo Alves, número Beauty, número do, número Barbie e número Makeup. Após charibe Rodrigo Alves, arroba Rodrigo Avezuc, Onjan 4, 2020, H4 e 6 a MPST. Rodi, no entanto, diz que, por conta da justiça, ainda precisa de um laudo de seu psiquiatra e de seu médico para atestar que é uma mulher realmente e, assim, poder fazer campanhas publicitárias utilizando sua imagem. Ah, agora, Barbie e Mana diz que já chegou uma van cheia de produtos, presente de uma marca, além de muitos trabalhos. Rodi expôs como está sua vida amorosa para a revista Coen. A digital influencer diz que, após se assumir mulher transexual, muitos homens apareceram para paquerá-la. A Esquen relatou que não são quaisquer homens que mandam mensagens, e sim homens maravilhosos. Um monte de homem em minha cola, agora. Está chovendo como canivete. No Instagram, recebo mensagens de cada homem maravilhoso, de toda parte do mundo, disse Rodi, que afirmou não saber o porquê, mas que homens adoram mulheres transexuais.